Oi pessoal tudo bem com vocês? Eu sou o meu canal Dicas da Nini e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a moeda transparente com corante Tem muitas pessoas que falam que só você colocar no corante não fica transparente, mas ela ficou transparente, ela ficou muito linda, muito fofinha E olha como ela ficou, ficou muito legal, continue assistindo o vídeo, então já deixa o like e se inscreve no canal Então vamos começar O primeiro passo é você pegar as colas, o corante e pegar a cola e eu vou colocar aqui no potinho Gente, aqui no meu canal eu já fiz a moeda transparente, eu vou deixar o link aqui em cima nos cards E teve muita pessoa nos comentários falando, ah só você colocar corante não vai ficar mais transparente Gente, não é assim não, vai ficar transparente sim, vai ficar com uma corzinha super legal Gente, não pode ser cola de EVA, EVA e isopor, não pode ser cola branca, só pode ser cola transparente Porque você pegar a cola de EVA e isopor, aí que você já colocar na água e já fica branca Então não, 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 essa cola transparente daqui ó, tá escrito transparente com a tampinha transparente E essa daqui ó, aí tá escrito aqui ó E agora a gente vai colocar o corante, eu vou escolher o corante roda Você pode usar a cor que você quiser Olha gente que cor linda Gente, agora a gente vai fazer a misturinha mágica que eu sempre faço no meu canal Que é a água aburicada com bicarbonato e sódio Que é assim, você pega um pouquinho da água aburicada Pega uma colherzinha de bicarbonato Aí você tem que esperar um pouco pra sair todas essas bolinhas Aí depois a gente joga na nossa cola Então vou esperar e já volto Agora que já saiu todas as bolinhas daqui da nossa misturinha mágica A gente vai jogar pouco a pouco aqui na nossa cola Olha como ela ficou linda Ela ficou transparente rosa Você tá vendo? Vocês tão vendo? Ela ficou um transparente meio rosa Ela ficou linda, ó Olha como ela ficou linda essa rosinha É uma vez mais bonita que eu já fiz Linda, linda, linda Olha gente, olha, ela tá transparente Eu coloco no corante, olha Vocês viram no vídeo que a gente colocou corante? Olha aqui Olha aqui, essas partes tá rosa, viu gente? Aí aqui, ó Olha, você puxa Tá vendo? Um, dois, três Espero que vocês tenham gostado da Amoeba Faça o resultado O resultado fica muito lindo Fica bem macio Então clique também no sininho Pra você receber todos os meus vídeos em primeira mão Porque nessa semana vai ter vídeo todos os dias Beijos congelantes Um abraço quentinho Tchau, tchau 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 Tchau